Olá, Caldas Novas! Boa tarde! Começa mais uma edição do programa Agora na TV pra você nesta tarde de quarta-feira, hoje, 30 de setembro. No programa de hoje nós vamos falar sobre o tempo quente, queimada, as pessoas continuam fazendo queimadas em pontos da cidade. Isso causa preocupação e nós vamos levantar essa questão também aqui no programa Agora na TV. Vamos também falar sobre um outro assunto que a gente tem repercutido. Ontem a gente teve aqui o delegado Gustavo Regional pra falar sobre ações da Polícia Civil e principalmente sobre golpes aplicados nesses últimos tempos aí. O golpe do Bensa Tia, o golpe do boleto, continuar repercutindo sobre isso porque ontem muitas das perguntas aqui e é claro que eu conto com a sua participação. Participe comigo através do WhatsApp 34530077, 34530077, é o WhatsApp aqui da TV Caldas, é o nosso telefone também, pra que você participe, interaja conosco nesta tarde quente de quarta-feira, não é verdade? Então fique ligado, a partir de agora é muita informação na sua televisão. Tchau! Tchau!